Eu tenho uma cozinha do meu Alegrite, a Carmelita, ela é minha prima, ela é viva, né? Eu faço uma cozinha do meu Alegrite. Ó Deus do céu, Deus da luz, Ó Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, A paz e a luz do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Eis que no ar vem cantar A paz dores do céu, A luz de amas chegada, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, Deus do céu, A paz e a luz 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 do céu,